Para começar o programa, ô Duílio, eu tentei ligar para você três vezes, porque está todo mundo falando que o novo treinador do Corinthians é o treinador do Fortaleza. Voivoda. Voivoda. Que, por sinal, já fez até um discurso em relação a uma saída. Estou aberto. Isso, deixou bem aberto. E que, por sinal, nós dois, eu não sei o Souza, nós achávamos que o Fortaleza ia cair. Quando a gente... No primeiro turno. No primeiro turno, que foi uma coisa impressionante. Eu não sei se é ele. Eu não tenho essa informação. A única informação que eu dei foi que o Vítor Pereira não seria mais treinador do Corinthians. E nós... Coloca aí, Cascão. Olha lá. A informação que eu tenho é que o Vítor Pereira não vai ficar no Corinthians. Opa! A informação que eu tenho, eu não sei se é 100%, né? Mas eu queria deixar bem claro que eu não posso deixar de dar informação por eu gostar muito do Vítor Pereira e muito do Duílio, né? A informação que eu tenho é que ele não vai permanecer. Que, por sinal, tem times da Premier League, três times sem treinador. Se vocês olharem aí, né? Tem três times da... Posso até estar errado e não tem problema. Entender? E a Comissão Técnica também não quer. Quando ele veio para cá, ele veio por um ano juntamente com a Comissão Técnica. E a Comissão Técnica também não quer ficar mais um ano no Corinthians. Não é só o Vítor Pereira. Então, vamos lá. Eu disse isso dia 25. E não tem problema algum as pessoas colocarem que elas falaram, que deram informação, que deram furo, jornalisticamente. Isso é uma coisa que eu... A gente não se incomoda com isso, não é, Veloso? Não. Eu, Souza Maravilha... A gente não tem esse... Essa... Como é que eu uso uma palavra? Essa vaidade... Vaidade. De dizer que é nós. A única coisa que eu acho que é muito feio é as pessoas não darem crédito para os donos da bola da Bandeirantes. Que nós trabalhamos para a Bandeirantes. E isso é uma informação que eu dei. Está tudo certo que os donos da bola deu. Mas a maior informação que eu dei foi do Ronaldo Fenômeno. Que ninguém da Bande acreditava. Só o Marinho. Mário Quarenta. Que ele aguentou firme. A informação que a Renata deu. Que queriam que eu desse a informação. Eu falei, não, não. A apresentadora é ela. Ela que deu a informação. Se ela acreditar em mim, dá a informação que o Ronaldo é jogador do Corinthians, Ronaldo é do Flamengo. Entendeu? Agora, Duílio, eu sei muito bem que você falou para mim que ia falar no último jogo contra o Atlético Mineiro. Agora, vocês não podem cometer o mesmo erro que o Alessandro cometeu, Duílio. Eu te amo, Duílio. Eu vou votar para a sua reeleição como conselheiro. Que diga-se de passagem, um amigo seu que era amigo seu, que não é mais, ele que fez não ter mais, dia 16, a reunião do Conselho. Olha só como eles estão com medo de você. Olha aqueles caras que eram seus parceiros, como eles se voltaram contra você, porque você está fazendo o... bem. Está administrando, legal. Está fazendo o time ir para a Libertadores. Fez uma campanha boa na Libertadores, no Campeonato Paulista, mais ou menos. E quando o Roberto de Andrade e o Alessandro disseram para nós... A gente postou aqui, né, Veloso? Que o Silvinho era o planejamento. Foi um grande tiro no pé. Porque se ele tivesse já colocado ou o Vitor Pereira ou qualquer outro treinador, o Corinthians estaria muito melhor. O Vitor Pereira, para mim, se ele ficasse mais um ano, eu acho que o Corinthians poderia alcançar ou disputar títulos, Veloso, Souza e Maravilha. Mas eu sabia que ele não ia ficar. E eu dei a informação aqui para todo mundo. Agora, quem vai ser o treinador, eu não sei, sinceramente, eu não sei. Eu poderia até ter informação, mas eu não conseguia essa informação nem ontem nem hoje. Até porque ontem foi um dia maravilhoso na minha vida. Foi o dia que eu joguei no meu estádio, José Ferreira Neto, onde as pessoas falavam que eu era velha negra, que é a música da Rita Lee, quando o pai dela ia bater na íntegra vai amanhã. Que eu falei para você, né, Cascão? Para você deixar para amanhã, né? Falei para você hoje. Então vai ser amanhã. Então para todo mundo de Santo Antônio de Posse, para a Mônica do Giro Murumbi, para todos os patrocinadores, para você, Veloso, meu, muito obrigado. Para você, Souza, um beijo no coração de vocês. Para todos os jogadores do Máster do Corinthians, para o Eduardo Suzigan, para o Lilico, para o Lau, para o Celso Barbeiro, para todas as pessoas que estiveram aí, para a minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos, para o Richard lá no céu, que estava lá junto, a gente fez um jogo muito legal na posse. E para aqueles que achavam que eu não ia ser ninguém na vida, que por sinal, na própria banda, muita gente não acreditava que eu pudesse virar projetador. E você, maravilha, foi um cara importantíssimo na minha vida. Em 2000, quando você me acolheu como comentarista seu aqui no Grupo Bandeirantes. E aí, para terminar, o Duílio, você não pode ficar esperando o Alessandro e o Roberto de Andrade decidir. Você, como presidente, que foi o diretor excepcional, porque você não tinha a caneta, hoje você tem a caneta. Você tem o seu irmão, que é o monstro, o Adriano. Você tem o éxido financeiro. Lembra quando a gente só falava de dívida aqui? Trabalhista, gasolina, o ônibus, o ônibus, o que mais? Execução trabalhista toda hora. Olha o que o herói fez, olha o que o Duílio fez. Então você, conselheiro, que é a favor do outro, você é só a favor do outro, porque você quer ter uma carteirinha, não, não faça isso com o Corinthians. Olha o Flamengo, olha o Palmeiras. Há 10 anos atrás, o Palmeiras estava na segunda divisão. Palmeiras é o time para ser copiado. O Palmeiras é o time para ser olhado de frente e falar, não, eu quero administrar assim. Que, por sinal, o Gagliotti foi muito bem. E a gente esquece disso. Então, Duílio, ou vocês contratam o treinador ontem, ou vocês vão perder uma coisa muito importante. Eu não sei, Velô, se o treinador que vier, ele vai saber administrar o Renato, o Gil, o Fagner, o Cássio e o Santos. Jogador experiente. Roger Guedes. Roger Guedes. Obrigado. 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 Obrigado.